Como é que é pessoal daqui que fala sós, sejam bem vindos a mais um vídeo, desta vez é um vídeo tutorial, como fazer um banner profissional no Paint, e vamos lá, começar sem mais enrolações, porque eu já gravei um vídeo só que eu fiz bosta e cliquei aqui ó, em stop, não é? Quando se acaba um vídeo de gravar num vídeo no Cartazena Studio 8, clica-se no stop para editá-lo e tudo mais, editá-lo, editá-lo, não disse editá-lo, não sei porquê. Prontos, e daí eu ia editar o vídeo, e o que é que eu fiz, delete e cliquei no enter, ou seja, fiz delete e yes, basicamente foi isso, e eu eliminei o vídeo que estava top. Bora lá, sem mais enrolações, e este vídeo tutorial será como fazer um banner profissional no Paint, como eu já disse, bora lá, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler a descrição, nem precisam ler, sim, mas vocês precisam ler, o que é a coisa mais importante, se vocês não lerem esta pessoa aqui, vai-vos pegar durante a noite e vai comer-vos o pão. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão baixar este arquivo aqui que é banner paint, banner paint, e vai vir aqui, vai vir, vem aqui, este banner paint.png, é que é uma foto, não é? Vocês vão usar, vocês podem arrastar o aparelho de trabalho, ou então, deixem fechar isto aqui, vocês cliquem com o botão direito no arquivo, estarei aqui. Aqui vai ter um pack de cartons do Minecraft, que é para ficar mais profissional com estas coisas que eu tenho aqui na área de trabalho, como vocês viram, eu já fiz. O banner que eu tinha feito foi esse, portanto, aqui não vai dar para ver as imagens porque eu estou a abrir esta porta, vocês podem arrastar o aparelho de trabalho, Não arrastar as imagens que o povo é de espaço na área de trabalho, vocês clicam com o botão direito, esteve aqui, como da outra vez, como na outra página, e está aqui, os cartons do Minecraft, Eu tenho um villager, um creeper, um dude, um enderman, outro enderman, outro enderman, espada de jockey, esqueleto, guest, guest, iron golem, iron golem, iron golem, iron golem, é assim que se diz. O aerobrine, uma lula, um zombie pigman, um mineiro, um mineiro que é, um Steve com picaretas e machados, e uma picareta e um machado, um porco, uma spider que é uma aranha, uma magma cube de fogo, um outro creeper, Steve, TNT que é o Steve com a TNT, e este pack de cartons aqui, E este banner vai ficar top, porque já tenho uma ideia para o que é que eu vou fazer, bom pessoal, o que é que vocês fazem, vocês abrem o vosso google, vêm aqui em cooltext.com, vai estar aí na descrição, e também, também vou deixar, Vou deixar, vou deixar em, o link do download daquelas partes ali, porquê que eu vou fazer isto meu, porquê que eu estou a clicar no, porra do anúncio meu, podem explicar, vou poder fechar o meu, vocês cliquem em qualquer um, vou chamar aqui um top, O tag era o que eu tinha na minha antiga, vou colocar isto como na mesma, vocês cliquem na imagem que, no tipo de letra que vocês querem, basicamente é isso, vocês apagam o nome que vai estar ali, em logo text, Vocês, escrevem o nome do vosso canal, ou inscreva-se, tanto faz pessoal, vou colocar aqui só stoppt, vai carregar, vai aparecer aqui, vou, quem é isto aqui, deixa-me só ver o que é que é isto aqui, Estão, top, top, ou, isto não sabia que isto existia aqui, só vocês clicam aí, vou colocar aqui um símbolo também para meter, não sei se existe não, Qual é que eu vou pôr, 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 qual é que eu vou pôr Ai, não vou pôr nenhuma! Pronto, vocês... Eu não sei o que eu ia dizer, porque eu... Sério, meu, um bideton top foi eliminado por burrice minha Mas, bora lá Deixa-me só ver em quanto tempo é que isto já vai 5 minutos Ainda é pouco para o tutorial Vocês colocam o vosso texto Deixa-me apagar-me outra vez Que vai aparecer ali tudo O que posso escrever, basicamente Se ligam em create logo Que vai abrir outra página Na mesma página vai mudar Aparece aqui o fundo branco O nosso objetivo é deixá-lo transparente Por trás Ou seja, vocês clicam em download e-mail Imagem Download e-mails que é para fazer o download da imagem Vai baixar aqui, vocês arrastam um parede de trabalho E vai estar aqui E vai estar aqui Com o texto que vocês escreveram e estes nomes aqui Não sei porque é que são E já tenho aqui um, não sei porque é que vou fazer o último Vou deletar este que acabei de fazer Vou fazer shift-delete Que é para não ocupar ciclagem Vai ser logo iluminado De... directo Vocês abrem o vosso paint Não é? Porque isso é um banheiro tradicional no paint Vocês têm que abrir o paint Vou só tirar o zoom Vou deixar em 25% Porque a imagem que vamos pôr aqui é muito grande Vocês clicam em colar Nesta coisinha aqui Colar, eu tenho a setinha para baixo Vocês clicam lá Colar do e vai abrir isto aqui Pronto, vocês selecionam um área de trabalho Ou onde vocês salvaram o banner paint Imagem E... prontos, clicam na imagem Clicam em abrir e vai estar aqui Vocês vão usar esta parte aqui Entre as linhas, não é? E bora lá É como é que vocês fazem para adicionar as cartas E aquelas letras Peço desculpa Vocês vêm colar de outra vez Selecionam onde vocês deixaram a vossa pasta guardada Que no caso eu deixei o ambiente de trabalho Como vocês viram Vou abrir Não, primeiro eu vou colocar as letras Ahm... Que na minha opinião o melhor é Vocês colocaram primeiro as letras e depois o resto Vocês podem aumentar Esta é uma designa Podem aumentar Deixá-la mais gorda Mais magra Enfim Essas coisas todas, não é? Ahm... Eu vou... Eipa Como podem ver isto O fundo não está transparente afinal O fundo está branco Porque pode ser que quando coloco em cima da linha Vê que esta borda é branca E eu não quero isso No meu banner Eu disse banner É o meu banner E prontos Assim está bom Vocês clicam fora, não é? Para tirar aquelas coisinhas Vocês clicam em selecionar Aquela cidinha para baixo Seleção transparente Vocês clicam aqui neste quadradinho Selecionam A área que... Espera aí Vocês selecionam a área que querem deixar transparente Vocês podem arrastar que já está Ahm... Deixá-la mais para aca Sim... Porque eu já sei o que eu vou fazer, não é? Vou deixá-la aqui no canto Não... Vou deixar o mesmo aqui em cima Aqui neste... Aqui em cima Não é? Não é? Ah, vai Vou deixar aqui Ahm... Vocês fazem a mesma coisa para colocar os... Cartons São as imagens que vocês querem Eu no caso eu quero fazer com cartons Ahm... Desculpa Ahm... Vou pegar aqui o carton Que eu tive uma ideia de fazer Não é? Deixa eu abrir aqui E... E... Aqui... Seleciona... Seleção transparente Que eu vou deixar marcado Que eu desmarquei Assim que eu Clica no quadradinho E quero o quadradinho Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Espera aí no quadradinho Aqui, aqui, aqui Vamos daqui Desci Aqui Aqui Opa Já ficou Ficou mal E agora o que eu vou fazer? Pessoal, eu vou dar um corte Vou fazer aqui o banner à minha maneira E já volto Bom pessoal, voltei Tinha aqui o banner já pronto E... Demorei muito tempo Porque eu sem querer eliminei o banner Como vocês viram Ah... Não, vocês não viram Porque eu não... O Facebook Eu só elimino cenas, meu A sério Já me estou a passar comigo Pronto, vocês salvam Basicamente na vossa área de trabalho Vocês abrem o vosso Google Vão ao vosso canal de Youtube Vocês clicam aqui neste lápis aqui Evita a área do canal E vai abrir esta parte branca aqui Arraste uma foto para cá Vê o que vocês vão fazer Pegai-me no vosso banner E arrastai-o para lá Eu vou fazer o meu plano Já está Para ajustar o recorte Deixem-me mais ou menos Vou colocar aqui É O banner não vai aparecer todo pessoal Só vai aparecer o que está aqui No meio Que é... A parte mais escura É a parte que vai aparecer Selecionar Salvando e salvo Voila Temos o nosso banner Ponto Eu não sei qual é que gosto mais Mas eu acho que este ficou mais todo Não, não me curti muito isto Mas bem pessoal, depois vou alterar novamente O próximo tutorial será como deixar a vossa área de trabalho mais organizada Se vocês terem assistindo o vosso like O vosso favorito Compartilhem nas vossas redes sociais Facebook Passem por mensagem Tanto faz Desde que partilhem Com os vossos amigos E pessoal É isso Lêam a descrição Vou alterar lá Os três links Que é O link destas duas páginas E do cooltext Passem lá E até a próxima Fui Tchau